Olá pessoal, arrumando o cabelo aqui, ver se ele sobrevive aqui ao vento, chegando no Rio de Janeiro, para passear de moto com o presidente Bolsonaro, o povo todo aqui, dê uma olhadinha aí, olha isso, que legal. Essa é a popularidade do nosso presidente, e eu ainda estou aqui tentando arrumar meu cabelo. Estamos aqui com o deputado Anderson Moraes, nosso guerreiro aqui, nas causas de um Brasil primeiro. É isso, meu irmão. Tamo junto. Deu, deu, deu uma foto, presidente. E aí, vamos, vamos, vamos de moto? Vamos, né? Não sei, tem um coragem. Vambora! Olha aí, ó, o moço aqui. Tamo junto. Vai deputado do Rio de Janeiro. Já arrumado. Tamo junto. Tem um gênio. Tem um gênio. Tem um gênio. Tem um gênio. É um gênio. Tem um gênio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que saudade. Vou tirar. Botou um de rale aí, hein, cara. Botou um de rale aqui. Você vai pegar uma coisa de bojo e sopar a vida. Vamos por cima ali, ó. Deputado Marco Feliciano Pai do nosso amigo Pastor Gilmar Pastor Gilmar, grande amigo Deus abençoe Eu fui lá na sua pregação da Azenda lá atrás Deus abençoe Deus abençoe esse homem de Deus aqui Que além de uma diferença política imensa Faz a diferença de trazer a benção de Deus Através do Espírito Santo Para o nosso Brasil Um abraço Valeu Valeu E aí Uma honra Cadê? Manda pra mim Pessoal, dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Dona Erika, pode abrir gente, abre aí Abre aí gente, abre aí Oi, vocês estão aí Vocês estão aí Onde? Helio Oi Boa Bola Obrigado. 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 Depois dizem que a popularidade dele caiu, né? Onde? O deputado Felipe Barros aqui do meu lado. Tudo bem, pessoal? Cadê a popularidade dele que caiu? Pois é, segundo o Ibope está baixa, mas a prova das ruas não deixa falhar, né? Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Tudo bem? Tudo bem? Tire uma foto com o senhor. Seria uma honra aqui. Pastor, continue levando essa palavra para o nosso presidente. Amém, obrigado. Continuamos aqui em oração também, tá bom? Amém. Viva! 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 Brasil, porra! Porra, nosso presidente! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! E aí, pessoal! Bom dia! Estamos aqui na motocicleta! O presidente saudou o jogo! O presidente! O Brasil, porra! 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 O Brasil! O Brasil! Quem? Cadê? Cadê? Cadê a nata folha? Tá aqui, não? Aqui! Melhor pastor! Melhor pastor! Melhor pastor que existe! Marcos Feliciano! Um grande amigo! Uma honra! É um homem de Deus! Pastor! O senhor é um homem de Deus! Obrigado! E o nosso Brasil, mexe o Bolsonaro! Vai dar certo! Junto com ele! E as pessoas ainda dizem que a popularidade dele... Em nome de Jesus, pastor! Aí, ó! A data folha falou que só tem 10 ou 20 pessoas aqui, ó! Isso aí é a prova! Pastor! Uma honra aí ver o senhor, tá? Deus te abençoe! Deus te abençoe! Tudo bem, pastor! Obrigado! Tudo bem, pastor? Tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor? Maravilha! Glória a Deus! Tamo junto! Pastor! 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 Nação Madureira! Ó Bil 8ada.. Maravilha! Maravilha! Viva! 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 Volta de Crenco! Coloquei mu culp bean frio! Salve! Salve! Espero o healthy! ух! Malca! Mexa! Pof;; E o Datafolha diz que tem meia dúzia de pessoas aqui, né? Valeu, pessoal. Tamo juntos. Tá com a Azul, né? Com a Azul.